Eu sei que tem a PrEP, eu sei que tem a PEP, eu sei que tudo tem a ver com HIV, mas eu não sei direito a diferença entre cada uma delas. Tá com essa dúvida? Fica aqui comigo, que eu vou te explicar tudo. Olá, prazer, o meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira e sou professora universitária e esse aqui é um canal pra você que quer se tornar referência na enfermagem. Vamos lá! Já ouviu falar em PEP? Já ouviu falar em PrEP? Mas às vezes dá um nó e você se confunde? Vai sair daqui sem dúvida depois desse vídeo. PEP é como a gente chama profilaxia pós-exposição. O mesmo nome já diz, é depois que a exposição já aconteceu. Enquanto PrEP é a profilaxia pré-exposição. Então é quando a gente acha que está sob um risco maior de contrair o HIV e por isso precisa se prevenir. Vamos falar sobre cada uma delas pra você entender a diferença e não errar nunca mais? Vamos começar pela PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição. Então é quando já houve um risco ou uma certeza de exposição ao vírus HIV e é necessário que se tome cuidados profiláticos, neste caso são cuidados medicamentosos, pra que essa pessoa não adquira a infecção se tiver realmente tido contato com o vírus. Que situações são essas? A gente pode pensar nos acidentes de trabalho com uma exposição a material biológico. Então se o paciente, se o trabalhador se furou com uma agulha contaminada, uma lanceta de destro, enfim, aquilo que quer que tenha sido a natureza do acidente, se ele se expôs a material, a fluido orgânico com risco de transmissão de HIV, ele é alguém que precisa fazer um protocolo de PEP. Uma outra situação que a gente tem é, por exemplo, se a pessoa teve um contato sexual de risco e aí ela se expôs a material e fluido orgânico com risco de transmissão do HIV e ela também pode fazer a PEP. Então a gente tem duas naturezas de PEP. A gente tem a PEP, que a gente chama de PEP sexual, que é essa PEP de quando a pessoa tem uma relação desprotegida e procura o serviço de saúde em até 72 horas, e a gente tem a PEP daquele indivíduo que se acidentou com o material pérfuro cortante. Importante que a PEP para material pérfuro cortante ou para risco biológico, ela não é exclusiva para o profissional de saúde. Então, claro que a gente como profissional de saúde acaba lidando mais com esse material pérfuro cortante, com risco biológico, mas se você, por exemplo, como já aconteceu de eu atender, está andando na praia e pisou numa seringa que estava lá jogado indevidamente na areia, é um acidente com risco de exposição a material biológico e pode ser instituída a PEP nesse caso, mesmo que você não seja profissional de saúde, você era alguém que estava passando aí seu domingo passeando na praia. Então pode acontecer sim em outros profissionais, em outras pessoas que não são profissionais de saúde. O ponto importante da PEP que precisa ser respeitado é o prazo. A PEP precisa ser instituída em até 72 horas. Depois de 72 horas não existe mais valor em a gente dar a medicação, porque neste caso, caso a pessoa tenha entrado em contato com o vírus, neste momento, após 72 horas, a chance é que esse vírus já começou a infectar as células e já começou a fazer cópias dele mesmo. Então é muito importante que a gente aja rapidamente. A gente fala que é até 72 horas, mas é óbvio que você não vai ficar esperando dar 70 horas e 50 minutos para você ir procurar um serviço de saúde. Assim que houve o acidente, seja a PEP sexual, seja a PEP por acidente com material perfucortante, o que quer que seja, assim que houve a exposição com material biológico, você vai parar aquilo que você está fazendo, você vai procurar o serviço de saúde e a gente vai instituir a PEP. Que serviço de saúde que se procura? Cada município vai ter aí o seu fluxo, mas de uma maneira geral são as UPAs, que são os prontos-socorros municipais, e os serviços especializados em HIV, AIDS, hepatite, que cada município chama de um nome, mas pode ser o CRT, o CTA, o CCDI, enfim, aquilo que você no seu município conhece. Normalmente esses serviços funcionam em horário comercial, então se o acidente aconteceu fora do horário comercial, ou se for no final de semana, você vai lá procurar a UPA do seu município também. Que tratamento é esse que vai ser feito? É uma combinação de antirretrovirais que a pessoa vai tomar por 28 dias. Terminado esses 28 dias, ela vai fazer ali uma sequência de testes, que vão acontecer com 30 dias e depois com 90, para excluir a infecção com HIV. É importante tomar medicamento? É importantíssimo. Foi um divisor de águas quando a gente pensa em exposição a material biológico. Então pode ser realmente aquilo que vai tirar o indivíduo do diagnóstico próximo de HIV. Então se tem risco de se contaminar com HIV, precisa fazer a PEP dentro de 72 horas. Se você tem mais dúvidas sobre acidente com material biológico, eu tenho dois vídeos aqui no canal onde eu falo especificamente sobre isso. Então você pode aprender só sobre exposição a material biológico, sobre risco de acidente com pérfuro cortante e sobre a PEP nesse contexto. Agora vamos falar sobre a outra, que é a PREP, que é a profilaxia pré-exposição. O nome já diz, é pré-exposição. É quando eu vou entrar em contato com o vírus HIV e aí eu faço uso de uma medicação. Mas Mari, como assim eu vou entrar em contato? Como que eu sei que eu vou entrar em contato? Vou te dar aqui algumas situações onde a gente entende que a pessoa tem mais risco de entrar em contato com HIV. Por exemplo, a pessoa é casada com um parceiro ou uma parceira que é HIV positivo. Então ela tem intimidade ali com uma pessoa que tem o vírus. Ah, mas você não disse que se a pessoa tiver com carga viral indetectável ela não transmite? A gente disse, disse e é verdade, mas pode ser que aquela parceria que é soronegativa opte por fazer o uso da PREP, que é tomar um comprimido uma vez por dia, para se sentir mais segura e tudo bem. Outras situações são aquelas pessoas que pelas práticas de vida, elas acabam se expondo mais ao risco de contágio do HIV. A gente pode ter a população HSH, a gente tem a população trans, a gente tem os profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis aqui no Brasil a gente tem muito pouco, mas são essas pessoas que têm um risco maior. Então talvez eu me contamine mais de forma sexual com o HIV. Então a PREP está indicada para essas pessoas. Uma coisa que diferente da PEP, a PEP é aquela que você faz a medicação por 28 dias, lembra que acabei de falar. A PREP, ela é uma estratégia de uso de medicação contínua. Então continuamente este, essa pessoa vai tomar um comprimido por dia, e enquanto ele estiver tomando este comprimido, ele estará protegido. Parou de tomar o comprimido, perde a proteção, não tem efeito cumulativo. Já tem estudos aí, e até outras drogas, onde você pode fazer a PREP injetável, que dura mais tempo, enfim. Mas quando a gente fala de comprimido, a gente está falando numa tomada diária, pelo menos é assim que é utilizado aqui no Brasil. O que você precisa saber para fazer a PREP? Primeiro você precisa se entender como alguém que tem risco de contrair o HIV, um risco acima da média da população geral. E aí você procura o serviço de saúde, normalmente é o serviço de saúde especializado, então ou um CTA, que é um centro de testagem e aconselhamento, ou mesmo um CRT, um centro de referência em doenças infectocontagiosas. Você vai procurar e você vai se informar sobre a PREP, você vai passar por uma triagem, normalmente acontece ali um atendimento com psicólogo, com assistente social, com enfermeiro, e você vai começar a fazer o uso da medicação, uma vez que seus exames estejam todos normais. Periodicamente, e isso a gente está falando em aproximadamente três meses, você vai retornar para o serviço de saúde, para que você possa fazer novas testagens, novos exames de função renal, função hepática, conversar com a equipe, contar como é que você passou, e aí essa receita é renovada, e você vai continuar tomando a medicação pelo tempo que você julgar necessário. Ah, eu vou precisar tomar medicação para a vida toda? Não, de repente você mudou aí o seu perfil de risco, e você não tem mais necessidade de tomar, e aí esse tempo em que você tomou foi o suficiente para que você ficasse livre do vírus, até que você então, de repente, assumiu um comportamento onde você tem menos risco. Agora que você não tem mais dúvidas sobre isso, eu quero te falar duas coisas. Primeiro que você, como profissional de saúde, precisa saber, tanto a respeito da PEP, porque caso você se acidente, você vai precisar saber, ou ainda para orientar a sua equipe sobre o que fazer. E você também precisa saber sobre a PEP, porque a PEP é uma ferramenta interessantíssima de prevenção, e para algumas populações-chave, ela é boa, ela funciona muito bem, e você precisa ter domínio sobre esse assunto para poder aconselhar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, para mim eu vou adorar responder. Um abraço e até o próximo vídeo.